O chão de a carreira, o chão do piso Mildo Moreno, o encanto do forró Eu fui para o forró, o meu amigo Zé E lá eu encontrei a minha ex-mulher Ela tava beba no meio do salão Os caras aproveitando, só passando a mão Eu fui para o forró, o meu amigo Zé E lá eu encontrei a minha ex-mulher Ela tava beba no meio do salão Os caras aproveitando, só passando a mão Mas que vergonha Zé, mas que vergonha Zé Todo mundo tá passando a mão da minha ex-mulher Mas que vergonha Zé, mas que vergonha Zé Todo mundo tá passando a mão da minha ex-mulher Mas que vergonha Zé, mas que vergonha Zé Todo mundo tá passando a mão da minha ex-mulher Mas que vergonha Zé, mas que vergonha Zé Todo mundo tá passando a mão da minha ex-mulher Chama no piseiro Todo mundo se aproveitando Ação da mão da minha ex-mulher Eita piseiro Chama no piseiro Eu fui para o forró com meu amigo Zé E lá eu encontrei a minha ex-mulhão Ela tava beba no meio do salão Os cara aproveitando, só passando a mão Eu fui para o forró com meu amigo Zé E lá eu encontrei a minha ex-mulhão Ela tava beba no meio do salão Os cara aproveitando, só passando a mão Mas que vergonha Zé, mas que vergonha Zé Todo mundo tá passando a mão na minha ex-mulhé Mas que vergonha Zé, mas que vergonha Zé Todo mundo tá passando a mão na minha ex-mulhé Chama! Viu! Viu do barão! Ao rio! Repetor do meu! Abração pra toda a galera que me jogou muito agora nas redes sociais Chama! O parceiro da Ramba Grego! Grande abraço! E o parceiro Rapson C2! Um som que a galera gosta de ouvir! Luta mora! Ao rio! Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha que eu desejo Teu cangote Chamando um piseiro Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me deixando louco Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Imagina se ele soubesse que sou eu que tô tirando o seu estresse. Imagina se ele descobre a marquinha que eu deixei no teu cangote. Imagina se ele soubesse que sou eu que tô tirando o seu estresse. Imagina se ele descobre a marquinha que eu deixei no teu cangote. Chama-lhe do PC! Repertorador! Repertorador! Chama-lhe do PC! Música 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 O som e a carreira gosta de ouvir. Música 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 O da de botão é bom, do raqueiro é melhor É roupa, põe na gatinga, põe nessa forró No meio da mulherada, só dança no friseiro No meio da mulherada, só dança no friseiro O da de botão é bom, do raqueiro é melhor No meio da mulherada, só dança no friseiro O da de botão é bom, do raqueiro O da de botão é bom, do raqueiro é melhor É roupa, põe na gatinga, põe nessa forró No meio da mulherada, só dança no friseiro O da de botão é bom, do raqueiro é melhor É roupa, põe na gatinga, põe nessa forró No meio da mulherada, só dança no friseiro O do da de botão é bom, do raqueiro No meio da mulherada, só dança no friseiro O do da de botão é bom, do raqueiro Chama e abração, meus parceiros Meus parceiros, faz o apoio Meu parceiro da nua, foi rozeiro E eu tô razão, o pai chegou Esse só morar Grande abraço, segundo morar Chama no friseiro Ainda assim, eu tô razão, meu parceiro Milton Moreno, o encanto Chama no frisouro Vida do mar Alguém Eu tenho uma irmã, uma rapariga, uma mulher Eu vou dizer agora, o esquema qual é E a mulher respeitou, a minha irmã sou fã A minha rapariga, tê 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 E a mulher respeitou, a minha irmã sou fã A minha rapariga, tê 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 É rapariga, é rapariga, é rapariga, é rapariga Chama o Rodrigão, ui! Chama no piseiro, reperta no erro, M&M, Nildo Moreno, esse é moral Vida ao vivo! E atores! Eu tenho uma irmã, uma rapariga, uma mulher Eu vou dizer agora, esquema Valé Eu tenho uma irmã, uma rapariga, uma mulher Eu vou dizer agora, esquema Valé Eu tenho uma mulher, esquema Valé Eu tenho uma irmã, uma rapariga, eu tenho uma irmã, eu tenho uma irmã Eu tenho uma irmã, uma mulher, esquema Valé É rapariga, é rapariga, meu filho Chama do Pizé MM, Mildo Moreno Repertador, viu Chama do Pizé 2, 2, 2, 1 Abraça meu parceiro Aí tá curtindo, Mildo Moreno Galera do Paredão, chama do Pizé Mildo Moreno O encanto do forró Eita porra Chama do Pizé Mildo Moreno Ao rio Todo fim de semana A gente vai se ver Vai rolar na cama Até o amanhecer Todo fim de semana A gente vai se ver Vai rolar na cama Até o amanhecer Eu te amo Eu te quero Não dá pra esconder Meu desejo E eu sinto É por você Eu te amo Eu te quero Não dá pra esconder Meu desejo E eu sinto É por você Todo fim de semana A gente vai se ver Vai rolar na cama Até o amanhecer Até o amanhecer Vai rolar na cama Vai rolar na cama Vai rolar na cama Até o amanhecer Eu te amo Eu te amo Eu te quero Não dá pra esconder Não dá pra esconder Meu desejo E eu sinto É por você Todo fim de semana Todo fim de semana A gente vai se ver Vai rolar na cama Até o amanhecer Todo fim de semana A gente vai se ver Vai rolar na cama Até o amanhecer Até o amanhecer Papai, me vem Vou de garrafa, me tem cachaça Pra todo lado Me desculpa, só lamento Olha, papai, me vem Vou de garrafa, me tem cachaça Pra todo lado Me desculpa, só lamento Puxa, galera Tu está de ouvir Mildon Moreno O encanto do forró Papai, me empresta o carro Eu vejo a namorada Não se preocupe que eu chego Se me casar Papai, me empresta o carro Eu vejo a namorada Não se preocupe que eu chego Cedo em casa É cinco da manhã Papai, já me ligou? Alô, meu filho Onde foi que doentou? Só cinco da manhã Papai, já me ligou? Alô, meu filho Onde foi que doentou? Papai, me vem Vou de garrafa, me tem cachaça Pra todo lado Me desculpa, só lamento Olha papai, nem vim Vou de garrafa, me tem cachaça Pra todo lado Me desculpa, só lamento Olha papai, nem vim Vou de garrafa, me tem cachaça Pra todo lado Me desculpa, só lamento Chama, Raimão Eita, porra Meu mano, me pisou Um abraço, meu parceiro Ariel Safadino Chame Aé, gravações Estúdio, top Papai, me empresta o carro Eu vejo a namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Papai, me empresta o carro Eu vejo a namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Só cinco da manhã Papai, já me ligou? Alô, meu filho Onde foi que doentou? Só cinco da manhã Papai, já me ligou? Alô, meu filho Onde foi que doentou? Papai, nem vim Vou de garrafa, me tem cachaça Pra todo lado Me desculpa, só lamento Olha papai, nem vim Vou de garrafa, me tem cachaça Pra todo lado Me desculpa, só lamento Olha papai, nem vim Vou de garrafa, me tem cachaça Pra todo lado Me desculpa, só lamento Olha papai, nem vim Vou de garrafa, me tem cachaça Pra todo lado Me desculpa, só lamento Chama, Luizé Mildo Maré Ao vivo Tudo ao vivo, tudo ao vivo RM Gravações E semana Respeito bons Milton Moreno O Encanto do Ferró Hoje é sexta-feira, dia de Torraçalai Eu dava o futeiro, rapariga, fuma cigarro ao contrário Sai, moda, moda mesmo, mas sem cabelha com mel Nada faltou pra escola, nada com três no motel Hoje é sexta-feira, dia de Torraçalai Eu dava o futeiro, rapariga, fuma cigarro ao contrário Sai, moda, moda mesmo, mas sem cabelha com mel Nada faltou pra escola, nada com três no motel Sextou, 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 eu sei Hoje é que tu sextou, tu vai sentar mais um aqui Sextou, 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 eu sei Hoje é que tu sextou, tu vai sentar mais um aqui Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai acertar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai acertar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E aqui tu cestou, não vai sentar mais um a dois Cestou, 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 eu sei E aqui tu cestou, não vai sentar mais um a dois Chama o Rodrigo Olha o piseiro Bora acabar o seu pau Galera da Bahia, do piseiro Abração meu parceiro Dá o vinheta, tá em Rio de Janeiro Eu vou usar aqui em gravações Esse é o Samurai Chama o Rodrigo O que você foi ilusivo? Chama o Rodrigo O que você foi ilusivo? 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 Ei galera, meu tomara, ele chegou Ei galera, meu tomara, ele chegou Trazendo a pesadinha, só falando de amor Tem a nova dança que você vai aprender E meu tomara, ele ensina e você vai ter que fazer Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia E quando passa a noite você tem que dar bom dia Ei galera, meu tomara, ele não chegou Trazendo a pesadinha, só falando de amor Ei galera, meu tomara, ele não chegou Ei galera, meu tomara, ele não chegou Trazendo a pesadinha, só falando de amor Tem a nova dança que você vai aprender E meu tomara, ele ensina e você vai ter que fazer É a nova dança que você vai aprender Então bora ensinar e você vai ter que fazer Ei, ei, tá bom dia Ei, ei, tá bom dia Ei, ei, tá bom dia E quando passa a noite você tem que dar bom dia Ei, ei, tá bom dia Ei, ei, tá bom dia Ei, ei, tá bom dia E quando passa a noite você tem que dar bom dia Chama, ui, chama do briseiro Ei, ei, não confunda não, hein É, tá bom dia, ouviu Ei, ei, repete ali não Amea só tá tudo pra galera Sopão, Tomatins, Bahia, Maranhão, Ceará Ei Eita porra Milton Moreno O encanto do forró Chama do briseiro Milton Moreno Ao vivo E olha ela E olha ela Cuidado e papazinho veio dançar na favela E olha ela Espanchando sedução Essa dança envolve pra contendo o paredão E olha ela E olha ela Cuidado e papazinho veio dançar na favela E olha ela Espanchando sedução Essa dança envolve pra contendo o paredão Relabate Recurdo o paredão Relabate Recurdo o paredão Relabate Recurdo o paredão Rechendo Lembrando, vai descendo até o chão Relabate Recurdo o paredão Relabate Recurdo o paredão Relabate Recurdo o paredão Rechendo Recurdo o paredão Recurdo o paredão Recurdo o paredão Chama, rirão E olha ela, e olha ela Vida de papazinho veio dançar na pravela E olha ela, e sua chance é do sal É só dançar e roguem pra coutinho no paredão E olha ela, e olha ela Vida de papazinho veio dançar na pravela E olha ela, e sua chance é do sal É só dançar e roguem pra coutinho no paredão Ela bate, roubando o paredão Ela bate, roubando o paredão Ela bate, roubando o paredão Mexando, quebrado, vai descendo até o chão Ela bate, roubando o paredão Ela bate, roubando o paredão Ela bate, roubando o paredão Mexando, quebrado, vai descendo até o chão Chão, chão com o paredão Vida de papazinho A ouvi Repetor no paredão E sui, pichu A galera curte Chão, chão Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri